Foi, rapaziada, você tá vendo lá, caralho? É ele? Tá lá, viado, mano. Aí, Diogo, o cara lá. Fiquei, cara, lá os caras encapuzados, assim, né? Ele não fica aqui, ele fica lá na outra mata, lá do outro lado, mano. Ô, Diogo, sabe o que pode ser? Só, rapaziada, bora pra mais um videozão, tá? Eu e meu parceiro Marcelo aqui, ó. É nóis, galera. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou mandar um salve aqui pros meus inscritos que pediu pra nóis aqui, Marcelo. Vou mandar um salve aqui pro Cleitinho lá de São Paulo. pro Maurício Muniz de Alagoas, Fátima Miabe e Rodrigues Lívia de Isadora e Valdemir. Só, rapaziada, só agradeço aí o fortalecimento que você está acompanhando aí no canal. E é isso aí, galera. Tamo junto. E já compartilha nossos vídeos aí com seus amigos, seus contatos pra tá ajudando esse canal a crescer. Fechou? É nóis, tamo junto. Vamos, rapaziada. Marcelo. Ixi, meu bagulho que já tá até caindo o papo na minha mão, perigo. Marcelo, deixa eu te explicar aqui, mano. Mano, ontem você não veio, veio o Léo comigo. Você lembra aquela vez que nós veio gravar aqui que eu falei pra você que eu ia fazer uma armadilha na mata? Lembra. Mano, ontem eu tentei ligar pra você, tá dando só claro. Ricardo, o que que acontece? Chamei o Léo, o Léo veio comigo. Mano, aí eu fiz uma armadilha ali. Mas que que... Mano, vamos lá pra você ver, Marcelo. Eu vou te explicando no caminho. Cuidado aí, mano. Que tá escorregadinho, barranca aqui, que choveu muito ontem aqui, ó. Choveu mesmo. É perigoso, mano. Deixa aqui, ó. Onde que ele desce aqui? É. Cuidado pra você não escorregar. Porque tem muita pedra, mano. Bater a cabeça numa pedra dessa é perigoso, mano. Vixe, que perigo aqui, rapaziada. Ei. Marcelo, o Léo, mano. Eu fiz uma armadilha lá. O que que acontece? Você percebeu alguma coisa ali minha? Nem percebeu, né? Pô, eu tô vendo que você tá diferente vestido. Então, o que que acontece? Você lembra que na hora que eu tava vindo normal, boné normal, roupa normal? Toda vez que nós tava vindo, o menino canibal tava atacando nós. Lembra? O que que acontece? Eu já tô vindo desse jeito aqui, rapaziada. Por quê? Porque, igual eu falei, Marcelo, tem muitas pessoas que andam desse jeito. Fazendeiros, gente que roça o pasto. Então, comenta que veio esse menino canibal passando pra lá e pra cá, mas não consegue chegar perto dele. Então, por isso que eu tô vestido desse jeito aqui, porque eu consegui fazer a armadilha ali, mano. Mano, você precisa de ver, Marcelo. De repente, mano, eu vi um... Não, vamos aí, Marcelo. É um bagulho estranho, mano. Não, você precisa de ver que caiu na armadilha, viado. Como assim, mano? Fui ali, eu trouxe ontem, eu trouxe uma pá, trouxe um enxado, que havia um buraco, mais ou menos de um metro. Pus os bagulho lá, fiz tudo certinho, esquematizei. Falei, ó. Vamos ficar ali caseiros, nós pode estar pegando ele. Mano, só você vem pra você acreditar, Marcelo. O bagulho foi muito sinistro, viado. Vamos. Lembrando, Marcelo, o que que acontece? O bão, mano, até que, enfim, aqueles caras encapuzados não tá nessa mata, mas não... Mas é mais pra baixo, né? É pra baixo, né? É. O rapaz, você tá vendo lá, caralho? É ele? Olha lá, viado, mano. Aí, Diogo, o cara lá? Fica o cara lá, os caras encapuzados, viado. Você lembra? Ele não fica aqui, ele fica lá na outra mata, lá do outro lado, mano. Ô, Diogo, sabe o que que pode ser? Você foi atrás desde aqueles dias e agora ele está olhando de longe, mano, pra ver se ele não vai chegar. Mano, mas por que tá aqui em cima, mano? Já tá perto da nossa... Pra isso, é porque ele sabe que tem gente indo lá. Agora ele tá... Diogo, tem alguma coisa lá, mano, pra ele estar escondendo, assim. Mano, mas eu vou chamar... Será que ele tá indo pra lá? Mano, ele tá enferrindo onde fica os outros lá. Eu sei. O engraçado, Marcelo, que ele fica só armado com aquelas hormonas bravas lá, ele não tá... Mas aquela na mão dele é o quê? Uma foi? Sei lá, mano. Tem alguma coisa na mão dele. Não, mano, não dá pra ver direito na mão, Marcelo. Vamos me chamar, mano, que certamente tem alguma coisa ali, mano. E eu certeza que não tem só ele. Mas o engraçado, por que ele tá andando aqui pra cá, pra cima, mano? Credo, os caras esquisitos, Ju. Parece os aqueles, mano, que fugiram de cadeia, sabe? Vixe, malzinho, Marcelo. Ó, o negócio é o seguinte, Marcelo, hoje eu vou te mostrar ali a armadilha ali que nós pegou, que caiu o menino canibal, mas qualquer dia se você topar, mano, nós vai juntar... Que tá difícil arrumar a gente. Tá foda mesmo. O Miguel sumiu, não sei o que aconteceu com ele. Depois eu vou tentar entrar em contato com ele, que ele sumiu. Que o negócio é o seguinte, se não tiver mais gente, nós arruma mais um, eu vou tentar pegar um cara desse e vou tentar desmascarar ele, certo? Beleza. Vai, vamos aí, mano. Eu fui bem ali, mano, a armadilha, eu cheguei a fazer essa... Mas deu certo, Ju. Ó, então, a questão é o seguinte, não é a questão que deu certo. Eu fiz, ó, eu ia fazer outra armadilha, que eu ia ali num bambuzal ali, certo? Eu ia fazer outra armadilha, estratégia, armadilha brava. Eu ia falar, já que eu tô aqui mesmo, eu vou fazer uma armadilha de um jeito ali. Mas eu pensei que não ia pegar ele, de repente ele caiu na armadilha que eu fiz. E lembrando aqui pra você ver o que eu fiz aqui. O que é isso? Não, isso aqui, ó, o que que acontece? Vixe, mano. Isso aqui, você lembra aquela vez lá? Ele passou aqui, mas ele não sabe o que que é isso aqui. Aqui é a apresenta da fundura do buraco, ó. É a fundulina, hein? Aqui, mais ou menos, cabe ele inteiro. Marcelo, o negócio é o seguinte, ó, eu fiz essa armadilha, aqui, certo? Vou te mostrar lá outra armadilha e vou deixar essa armada. Vou fazer umas duas, três armadilhas na mata. Uma da armadilha... Nossa, viado, esqueci do negócio, Marcelo. O que? Não, mas o bom que eu vou só te mostrar. Aqui eu falei que o dia que eu fosse fazer outra armadilha, como que que ela na armadilha escapou, viado? Que que acontece? Eu ia tá trazendo corda em um saco, mano. Qualquer coisa pegasse ele, que eu ia levar aí pra algum lugar. Deixasse ele preso numa sala, mano. Pra ver o que que acontece com ele durante a noite. Vai lá? Tô, eu tô olhando pra lá. Ei! Quem tá aí? Será que aqui, de vez em quando, dá pessoa normal aqui, ou não? Não tem não, pedaço. Oi? Será que aqui vem gente normal? Então... Ah, tá escutando, ó. Tá batendo. Vê se não é o cara, mano. Se você ficar gritando, ele escutou nóis, Joe. Cuidado. Ô, Joe, vê se ele não tá escutando, mano. O cara. Vai descer? Tô escutando aí. Não, deixa eu subir, mano. Deixa eu te mostrar lá. Tem medo? Vamos. Deixa eu passar um bagulho. Ei! Quem tá aí? Não, beleza. Olha aqui onde ele pulou, não sei que dia. Não, foi aqui, você lembra? Lembra, hein? Mas passou aqui, de repente, ele me atacou nas costas e eu caí aqui. E a altura que ele pulou, mano? O bagulho é assim, mesmo. Essas aqui, ó. Eu vou te explicar certinho. É aqui, mano. Onde? Onde você fez? Aqui, aqui, ó. Vixe, viado. Foda que choveu bastante. Já é. Tá vendo aqui, ó? Tô, né? Vixe, meu sapato tá até caindo aqui. Saindo até as viadas. Nossa, amarelo. Tá vendo esse buraco? Aqui, Marcia, mais ou menos é o fundeiro. Mais ou menos um metro e meio, viado. Olha aqui pra você ver, ó. Isso aqui, ó. Acabou tudo aqui, assim, ó. O que que acontece? Como que ele fica na beira da mata... Você sabe por que que eu peguei ele? Por quê? Mano, como que ele é um menino canibal, Marcelo, eu trouxe carne cru pra ele, mano. No que eu trouxe carne cru pra ele, eu pus a carne aqui, certo? Pus o bagulho certinho aqui, ó. E deixei uma passagem pra ele entrar aqui, mano. Aí, o que que acontece? Não, vai vendo. Eu simplesmente fiz essa armadilha aqui, peguei o Léo e falei, Léo, vamos pra cá. Ó, aí nós subiu aqui, ó. No que nós subiu aqui, viado, o que que acontece? Nós foi mais ou menos pra cá, ó. No que nós foi pra cá, nós foi mais ou menos pra cá. Aí nós ficou observando, agachado aqui, ó. Na hora que nós tava aqui, eu e o Léo, você não vai acreditar. De repente, tá vendo lá pra cima, lá? Sim. No barranco, de repente, eu vi um, tipo um, um reflexo, rapidãozinho, ó. No que eu vi assim, mano, aí eu já corri. Léo, 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 Léo. Vem, meu, eu já corri assim, ó. No que eu corri, Marcelo, o que que aconteceu? Eu voltei, né? No que eu voltei, mano, a armadilha tava do mesmo jeito. Não, depois eu vou deixar um pedaço do que aconteceu aqui na hora que ele foi pego. Vá, mano, aí pegou ele, mano. Ali, ali, rapaziada do céu. Olha lá, 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 lá. Não pegou ele. Aqui no patrão, lá, calma, calma. No que eu voltei. Deixa eu ver, Marcelo. Foi aí que ele escondeu, não vai se de uma vez, não, velho. Olha certinho. Parece que eu vi lá um... É, aí que ele entra, não dá nem pra entrar lá, lá pra você ver, tipo uma caverna, filho. Marcelo, o negócio é o seguinte, ó. Eu vou tá acabando de falar o que que acontece. Vixe aí, que viado, o que que é, filho? Vixe aí, esse bagulho dele, deixa eu ver. Então, Marcelo, eu vou voltar ali que eu tava falando. Na hora que eu voltei ali, mano, eu falei pro Léo, Léo, vixe, mano, mas parece que eu vi um bagulho aqui descendo rapidão. Vixe, você escutou, viu a vaga? Você viu que o bagulho louco, é? Tá amarrado, mano, o bagulho mexendo sozinho. Marcelo, volta falando rápido. Não, vamos voltar, vamos entrar lá, mano, que não tá muito da hora de ficar aqui, não. Que barulho tá escondido, mano, não é possível. A garrafa mexendo, fazendo barulho sozinho. Aí, Marcelo, o que que acontece? No que eu voltei, mano, a armadilha tava do mesmo jeito. Então, eu peguei e falei, caralho, Léo, parece que eu vi um bagulho, mas a armadilha tá do mesmo jeito, viado. Aí, eu falei, não, 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 parece que tá fazendo barulho estranho. Mano, na hora que eu cheguei perto, Marcelo, você precisa de ver, mano, o menino canibal dentro da armadilha, mano. E ele ficou lá ou você... Não, vai, Venedo, dentro da armadilha, o que que acontece? Tia. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ele tá lá até agora, Dio. Não vem de aqui, cara. Cara, esquisito, mano. Olha o que o cara tá fazendo aqui nessas proximidades, viado, olha lá. Tá vendo? Tô, olha lá. Marcelo, olha aqui. Vamos pra cá, mano. O negócio é o seguinte. Aí, voltando, Marcelo, na hora que eu vi ele dentro da armadilha, mano, como que eu pensei que não ia pegar ele, eu fiquei... Deixa eu pôr esse facão aqui, mano. Aí, eu vi ele lá. Que bagulho estranho desse. Mano, você viu o tamanho que é os dentes dele? Vi, eu vi. Que brabo, eu apavorado com o Léo. Léo, Léo, Léo. O que que nós vai fazer? Eu tentando caçar alguma coisa pra amarrar algum cipó, mano? O que que acontece? E não tinha nada... Que susto, mano. E não tinha nada, eu tinha que ter trazido um saco, viado. Mas o que que acontece? Naquela armadilha lá, você sabe, quando alguma presa cai na armadilha, não cai duas vezes. Então, por isso que eu te amei. Você viu aquela armadilha que eu fiz ali atrás? Vi, vi. Vou tentar pôr uma rede nela, alguma coisa. Que na hora que pegar ele, vai laçar ele, ele não vai conseguir escapar. Porque naquela armadilha, eu fiz aquela armadilha, por quê? Pra não fazer, pra não ir lá no bambuzal, muito longe, perigoso cobra. Tem que ter butina, tudo essas coisas, equipamento certo. E eu fiz aquela ali, foi aonde que ele caiu, viado. Eu não sabia. Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte. Veio o meu parceiro Marcelo aqui, da próxima vez. Ele vai estar vindo com nós aí. E lembrando, rapaziada, eu vou ver. Igual eu falei pra vocês, vai estar vindo com nós aqui, Marcelo. Eu liguei pro meu amigo lá do Amazonas, viado. Você não falou dele mesmo, sabe que ele vem? Ah, mano, eu não sei. Ele prometeu pra mim que viria, mano. Nesse... Nesse bagulho que não está a caça desse menino canibal. Porque, mano, ele vive na mata, mano. Ele vai ser mais especializado em tipo de armadilha. Ele vai falar pra nós certinho as armadilhas corretas que pega. E provavelmente, às vezes, ele pode até falar que no rumo da... Da onde ele mora no Amazonas, certeza que tem essas espécies desses animais canibais. Tchau, rapaziada. Mas é isso aí, rapaziada. Nós vamos estar encerrando o vídeo aqui, ó. A hora que nós voltarmos com o nosso outro amigo. Se ele for vir mesmo, Marcelo, de verdade, nós vamos estar voltando com vocês esse vídeo. Fechou, rapaziada? Você me chama, hein, mano. Fechou? É nós estamos juntos. E esse momento. E esse momento aí vai serüita. E esse momento... Se inscreva. Eu vou estar convosco. E aí e aí, e aí? E aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri